O vídeo de hoje é sobre viagem de avião após cirurgia da coluna vertebral. Por que isso? Hoje, com o advento da telemedicina ou das teleconsultas, ficou muito mais comum que pacientes de outras regiões façam consultas virtuais com médicos que estão localizados em outras cidades, às vezes em outros estados, e que venham para fazer cirurgia em cidades que não são as suas. E depois a cirurgia fica a pergunta quando que é possível voltar para casa e o que significa muitas vezes ter que viajar de avião. Eu sou o doutor Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Como eu disse, então, o vídeo de hoje é sobre viagens de avião após cirurgia de coluna. Já fiz uma contextualização aqui, qual o motivo dessa pergunta, é algo que eu vejo com uma certa frequência aqui no meu consultório, por conta de pacientes que vêm de outras cidades para fazer a cirurgia em São Paulo, por exemplo, que é o nosso caso, e depois querem voltar para as suas cidades de origem. Bom, o primeiro ponto que eu trago aqui é que não existe formalmente nenhuma contraindicação de pegar um avião e viajar após uma cirurgia da coluna vertebral. Pensando, por exemplo, em dúvidas frequentes como a alteração de pressão atmosférica durante o voo ou pelo tempo sentado, que pode ser maior ou menor, de acordo com a distância, obviamente, nem com impacto na decolagem, impacto por turbulência durante o voo, ou também impacto no pouso. Até com mais frequência eu escuto perguntas sobre o impacto na hora do pouso. Em relação ao tempo de liberação para viagem, e aí indifere se é uma viagem de avião, uma viagem de carro ou de ônibus, claramente depende do tamanho da extensão da cirurgia e do que foi feito em termos de tratamento cirúrgico. Vamos lá, como é que eu vou explicar isso melhor? Cirurgia, por exemplo, de hernia de disco na lombar, hoje em dia a gente faz minimamente invasiva, cirurgias que podem ser tanto por vídeo, quanto microtubular com tubo e microscópio, são duas cirurgias muito parecidas e que o pós-operatório é praticamente o mesmo em relação, eu digo, aos meus pacientes. O que eu digo em relação a isso? Bom, se a cirurgia foi feita de manhã e o indivíduo é hígido, ou seja, não tem nenhuma grande comorbidade, não trata nenhum grande outro problema de saúde, é bem provável que ele vá receber alta para casa no mesmo dia da operação, se ela ocorreu de manhã ou ele vai para casa logo de manhã cedo após o café da manhã se a cirurgia foi realizada na tarde do dia anterior. Aí eu prefiro até que durma no hospital porque é ruim terminar uma cirurgia e ir para casa à noite, ainda com efeito de anestesia. Então, nesses casos, o paciente dorme e vai para casa no dia seguinte. Mas nessa situação, numa cirurgia de descompressão, tanto com endoscopia quanto por tubo e microscópio, é possível sim que após receber a auto-hospitalar, o paciente vá diretamente para o aeroporto, por exemplo, para viajar para a sua cidade ou rodoviária para pegar um ônibus ou mesmo pegue o seu carro. Aí ele vai de carro, ele vai no passageiro, porque o movimento de dirigir, torção, a gente espera algumas semanas, isso é importante, um bom ponto aqui que foi lembrado. Mas ele pode sim viajar no passageiro já no dia seguinte. Então, cirurgias menores de descompressão, viagens imediatamente autorizadas. Bom, cirurgias um pouquinho maiores de artrodese, depende do tipo de artrodese, aí varia bastante. Mas nas artrodeses, eu particularmente peço para ficar próximo de mim aqui em São Paulo pelo menos 48 horas, então o paciente vai ter alta do hospital, ele vai ficar num hotel aqui por perto ou na casa de algum parente, por exemplo, por mais ou menos 48 horas e aí ele está autorizado a viajar da maneira como preferir, seja de avião, de carro no passageiro ou de ônibus também. E por fim, cirurgias maiores de deformidades como a escoliose, aí eu gosto que o paciente fique, isso é uma opinião pessoal, obviamente esse vídeo reflete a minha opinião pessoal, isso é uma coisa muito individual de cada cirurgião. Aí eu peço para o paciente, para os familiares ficarem pelo menos uns 5 dias aqui em São Paulo após a cirurgia, muitos deles já ficam mais ou menos isso aqui internado e depois que tem alta fica mais uns 3 dias aqui em São Paulo, perto de mim. A gente faz o primeiro retorno no consultório, eu troco o curativo, vejo como é que está a ferida operatória e aí sim é feita a liberação para viajar, pode ser de avião também, de carro ou de ônibus sem nenhum problema e o pós-operatório muitas vezes pode ser feito à distância, por teleconsultas, às vezes tem uma enfermeira do lado de lá que ajuda a fazer os curativos, retirar os pontos, tem a enfermeira da minha equipe que acompanha, a Dalila, a enfermeira da minha equipe que acompanha os curativos também à distância e costuma dar certo, não vejo nenhum grande problema. Os pacientes ficam felizes, a gente fica feliz, tranquilo, com segurança, o que é mais importante do lado de cá. Tá bom? Era isso então, cirurgia de coluna e viagens, como funciona a nossa rotina. Espero que tenha sido útil e até semana que vem.